Olha só pessoal, dá uma olhadinha aqui ó, nevou de Nelore, Nelore de qualidade, vai passando as imagens, conta pra gente aí a quantidade de animais aí que vai ser abatido agora, nessa manhã de terça-feira, quantos pecuaristas participando, todo mundo em festa aí Andradina Júnior. Tá, tá aqui uma hora hoje, nós estamos abatendo aqui 1.304 animais, tendo de 5 parceiros nossos. Que maravilha hein rapaz, olha só, mais de 1.300, uma das maiores etapas do ano hein Júnior, se eu não me engano hein, uma das maiores etapas do ano hein, pela quantidade, pela quantidade de animais hein, olha só, animais jovens né, todo só do estado de São Paulo, é isso né, olha só esse lote aí gente, animal deitado, tranquilo, sem estresse, bem-estar animal, deve ter tido um manejo espetacular na fazenda que produziu aqueles animais que a gente acabou de ver ali na foto anterior, olha outra foto aí ó, maravilha. E o abate tá ocorrendo nesse exato momento, é isso Júnior? Isso, já tá sim, Maurão, começou o abate de 6 horas da manhã. Maravilha, e assim que sair o resultado, você volta pra gente divulgar os vencedores dessa etapa, tá bom? Tá sim. Maravilha, obrigado pelas informações, forte abraço Júnior, até a próxima.